O verdadeiro ator é aquele que se apresenta para a copia público, como o palhaço Mambembe, que não escolhe público, cenário, texto, simplesmente atua. O ator não se mostra, o ator não ostenta vaidades e belezas, o ator é feio e só tem graça quando incorpora outro personagem. A arte de interpretar não pode ser vista como um mero deslumbre, como uma roupa nova e repleta de decotes. O ator não é uma menina mimada, muito menos um trago de cigarro. O ator é versátil, é flexível, ele traz na bagagem a experiência de vida e a imaturidade de quem sonha. A arte de atuar não tem a ambição de enriquecer, nem o deslumbre de se mostrar. O ator silencia diante de seu personagem, a sua divulgação é a sua cara, que é dada a tapa de sol a sol, dispensando tratamentos de beleza. O ator ama o teatro, o cinema, a TV e não o que ele pode te ofertar em bens e idolatria. O ator não usa o nome do teatro, do cinema, do circo em vão. O ator aprende com uma personagem e volta a ser analfabeto para interpretar outra. O ator não tem preconceitos. O ator abraça outro ator e se vangloria com o talento do outro. O grande ator interpreta qualquer personagem. O grande ator expressa sua opinião, mas não ajuda a verdade absoluta. O ator ama qualquer forma digna de interpretar. O grande ator considera qualquer ser humano um ator. O ator tem como seu maior concorrente e como seu maior amigo o povo. De onde extrai sua arte? O ator só engrandece. O ator concilia. O ator se ama em cima do palco, no set da filmagem, na cena e na plateia. O ator ama seu personagem e o seu roteiro que seu diretor e produtores ordenam. O ator coleciona interpretações. O ator é simplesmente ator e não reclama e sim revela-se para poder ser aplaudido. Isto é ator, amigos.